Lá no Barro do Brooklyn, reparei que na periferia, a maioria dos moradores são gente pobre, carente de cultura própria. O terceiro mundo tem sido cruel. Eu vejo as marcas do sofrimento nos rostos brasileiros. É sabotagem. Cada pessoa tem a sua história e o respeito é o que faz prevalecer. Vai na fé, nego. Olhe por mais um nessa terra, senhor do bom fim. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Trabalhador, ladrão, irá se divertir. Sou sabotagem. Há tempos que Jesus pede assim, por que não? Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Mais uma vez esse conselho eu vim pra seguir. Há muito tempo esse conselho eu venho buscando e é de Deus que eu preciso pra seguir. No Brooklyn lembrei, sim, foram várias vezes. Viu veneno, sofrimento passado ali dentro. Por ali tudo mudou, mas eu não posso moscar. O que é aquilo? Lá vem tira, é os pilantras de pá. Submundo do subúrbio, faz vítima em tudo. Fuzil na mão, dominado mão, alguém gritou, sujou. Nessas horas amarelou, merece uma pá de soco. Por dar brecha, deixar guela ou morar na favela. Uia, espera aí, o Elion se todo cicatriz. Irmãozinho, na moral, na humilde, ajuda o crime. Tão descarteza, querem rir do meu fim. Pode vir, não vou fugir. Tô aqui, sou assim, por que não? Mais uma vez esse conselho eu vim pra seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Há muito tempo esse conselho eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. Na zona sul, na zona sul, sim, na zona sul, sim, na zona sul, sim, aprendi a viver. Aprendi a viver. E o respeito de um puro, faz a paz prevalecer. Há, Senhor. Pedir a Deus outra vez a razão. Não vou ficar imóvel, irmão. Quem me tirou, vou embaçar. Eu não devo, eu nunca aguento pra pipoca querer me tirar. Mas aí, senti firmeza ao ver o X gravar. Que puta salve, na moral, os caras correm atrás. Isto nos leva a crer, o rapper tem poder. Várias histórias do planeta chegou pra você. Canto pra loucos quem me entende. Tô aqui, sou assim, se for do louco a gente mesmo assente. Então, fogo na bomba, o miquimba disse anteriormente. Três tragadas, solto o preso, corre o beck. E aí, mais uma vez esse conselho, irmão. Vou seguir, mais uma vez esse conselho. Sim, vou seguir. Há muito tempo esse conselho. Eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. Mais uma vez esse conselho. Sim, vou seguir. Mais uma vez esse conselho. Eu tenho que seguir. Há muito tempo esse conselho. Eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. Zona Sul. Na zona sul, sim. Na zona sul, sim. No Brooklyn aprende a viver. Aprende a viver. E o respeito de um por um. De um por um. De um por um. Faz a paz prevalecer. A essas horas, nem vem com historinhas e glórias. Ou seja, histórias e glórias que não estão na memória. Eu deixo um salve das ruas da sul, para a sua ladrão. É que o dinheiro nunca cumpre sua postura. E tão breve, estou registrando e nunca esquece. Por isso meu vacilo, gambé. Nunca espere, vê se me esquece. Sai fora, desaparece. Deus é poderoso e nós todos protege. Oh, happy rude. Família sempre se ilude, discute e troca. Boatos rola, logo surgirá. Justiça e medice. E o cachorrão, sério mesmo, tá longe do crime. Há muito tempo ele medice, a quebrada embaçada. Tem homem, revistando homem, forjando de monte. Nas espralhadas lá na Conde, ali quem ele esclata. É óbvio que embaça. O Petra, Nene e o Casca, caíram em cilada. De vez em quando a lei vai lá pra nos atrapalhar. Choque, borrachada, pela perdida, coronhada. Cotidiano, um violento na favela da espralhada. Quem tem sorte, é forte, enfrenta, tenta catrar. Em plena praça, se pá, presenciei, não imaginava. Puta, salseiro no Itaú, da rua Alba. Agência desossada, PM acionada, celular. Na mão do Zé Polvin virou uma arma. Que louco, seu foco, o malote tá com o louco. Pipoco, agora é cada um por si e Deus por todos. A meio corpo eu vejo um gordo enfiando bala. Pra ser mais caro, parou de R15, aquela barca. Impressionante, cena cinematográfica. Central de Santa Mar, o Bruclo e Sul. O tempo não para, não tem desculpa. Só tem disputa, país que viva a luta. Se vem das ruas, pergunta curta. Se liga, chuca. Favela pede paz, lazer, cultura. Inteligência não mufuca. Rap é compromisso, esse é meu hino que me mantém vivo. Então que seja breve, considere isso. Branco e preto, pobre não dão sorte contra o meritíssimo. Então vai arriscar, xerrar, tá perdido. Tico um portador do vírus, magoado, esquecido. Sem minha mãe, sem meu irmão, só meus filhos. Porque do lado de lá da sul fica esquisito. E pra provar ladrão, o rap é compromisso. Pra uns pode até ser, pra maioria não é viagem. Favela do canão, sabotagem. Humildade me faz correr atrás da paz. Se puxa um beck, sua mente não satisfaz. Se embaixo do pontilhão da espraiada, eu vejo ali a molecada. Queipa o chuveco e não come nada. Escuta o rap e dá uma paulada. Os homens enquadram, ela tá na chuva. Chuva vem pra molhar. Zona Sul Na Zona Sul sim Na Zona Sul sim No Brooklyn aprende a viver Aprende a viver E o respeito de um porquê E o bathroom Campo Sua O birth Aprende O E se O Eh R